Olá, amores! Bem-vindos a mais um vídeo. Como é que vocês estão? Hoje vamos começar um vídeo diferente. É um vlog também, mas é um vlog mais direcionado para a alimentação. Vou partilhar com vocês dois dias de alimentação. O que é que eu vou comer nestes dois dias? Eu estou naquela altura do mês. O pico da guludice já passou. Normalmente uma semana antes de chegar o período. Eu fico muito apetite, muito a guludice, só quero comer porcarias. E isso acontece durante uns... entre um a três dias, normalmente. Normalmente. E normalmente também, no primeiro dia do período, também costumo ficar-se um bocadinho gulosa. Ontem estive um bocadinho gulosa, mas também não demais, não comparando com aquela altura. Enfim, eu vou partilhar com vocês a minha alimentação, aquilo que eu vou fazer para comer nestes dois dias. E espero que vocês gostem, está bem? Que vos inspire, que vos dê ideias. Eu vou deixar na descrição links de coisas que eu mostro aqui, porque como vocês sabem, recebo todos os meses muitas coisas do site Prozes. Portanto, é óbvio que vão incluir muitas coisas aqui também, vou deixar na descrição. Vocês têm desconto e têm também... não sei quando este dia vai sair, mas até dia 10 de abril está a decorrer aquelas super promoções. Depois disso, vocês têm o meu código na mesma produto que você diz, aparentemente desconto. É isso. Agora, o que é que eu tenho para contar? Hoje, o que é que eu estou a pensar? Eu fiz uma pequena emenda para me orientar. Eu normalmente tenho uma série de receitinhas e coisas que eu gosto de comer de manhã, à tarde e ao almoço. Eu tenho uma série de coisas preferidas, assim, que eu gosto. Por isso, eu vou mostrar-vos as coisas que eu mais tenho comido. E algum dos vlogs eu mostro, eu partilho com vocês, algumas compras para o mercado, algumas coisas que chegam aqui a casa e algumas refeições. Mas, assim, eu consigo compilar tudo e incluir isto numa playlist, na playlist de alimentação, de... acho que se chama na cozinha e está na descrição, sempre. Nessa playlist temos, então, dias com refeições, o que eu como numa semana, vários vídeos desse tipo, vídeos só com receitinhas, que eu antes fazia aqueles vídeos super curtinhos só com receitinhas. Hoje em dia eu não faço assim, porque partilho sempre vídeos mais pequeninos e rápidos no Instagram, está bem? Os que eu tiver lá também com receitinhas, partilho aqui na descrição, o link, porque eu vou mostrar, por exemplo, pãozinho que eu fiz, etc. E essas receitas já estão feitas e já estão partilhadas lá no Insta, porque são curtinhas, só com os ingredientes e com a forma de fazer rapidamente. Está tudo explicadinho, ou seja, ao longo do vídeo vão perceber tudo. Hoje eu vou fazer uma receita de manhã, que eu costumo fazer na grande maioria das manhãs. É, assim, a receita mais frequente, que é o meu ovinho com farinhas, que eu gosto muito, falo bastante aqui no canal. Isto não é, isto é um mix. Isto é um mix de coisa. Eu costumo colocar sementes de cânhamo, vou colocar uma colherzinha destas, olhem só, uma colherzinha destas, pequenina, de sementes de cânhamo, farinha de coco e farinha de amêndoa. Uma colherzinha mal cheia de cada uma, para não ser demais. Depois vou adicionar um ovo inteiro e, é claro, eu já vos vou mostrar, e também uma pitadinha de sal. Olhem só, estão a ver? Se menos de queijo, mas só isto. Depois temos aqui a farinha de coco. A farinha de coco rende bastante e é muito, muito boa. Ai, eu gosto tanto da farinha de coco. Chega tão bem. E tem assim um leve adocicado, então a receita fica assim, não é agridoce, mas quase. Olhem isto aqui. E de farinha de amêndoa também. Eu vou pôr tudo aqui no copinho do Mix to Go, que é um aparelhinho que eu gosto muito de utilizar, que deixa a mistura super homogénea e não está a trabalho nenhum. Isto dura sem carregar, porque eu só uso isto para fazer a minha receitinha matinal. Isto dura sem carregar durante meses. Eu acho que tenho isto até uns dois anos, quase. E só carreguei umas três vezes. Eu não estou a exagerar, sabem? Só carreguei isto pouquíssimas vezes. Porquê que eu estou assim ainda? Eu normalmente faço exercício, tomo banho, rumo o meu quarto e só venho para baixo depois. Mas hoje eu comecei a fazer exercício perto das nove, não foi muito cedo. Além disso, eu estou com muitas dores. Vocês estão vendo as minhas olheiras estão naquela altura do mês, como já disse no início do vídeo. Então, eu estou com muitas dores. Deixei um restinho de exercício por fazer, porque as dores estavam a atacar-me e a gritar. Para, 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 eu queria fazer mais, eu vou fazer mais um bocado. Eu fazia e depois ainda devia mais. Enfim, a minha mãe começa-me a beber assim as laterais, aqui, esta parte. E o fundo das pernas é muito estranho. Ovo. As claras que eu utilizo são estas. Vocês já sabem que vêm nestas garrafinhas. Tem esta abertura, muito prática. Então, por causa disso, decidi vir já comer, já que não é cedo. Isto é sal? Já que não é cedo, vim já fazer o meu pequeno almoço. Comer, depois vou para o banho e rasmo com calma, voltando para cima, porque isto não está fácil. Agora, enquanto o meu ovo cozinha, ali numa frigideirizinha média, antiadreante, não coque gordura nenhuma. Fica assim. Depois, daqui a bocadinho, quando estiver bem chustadinha por baixo, eu viro. Enquanto isso, eu vou preparar a minha bebida desta manhã, que é a mesma também de sempre. Este é realmente o meu pequeno almoço mais comum. É leite sem lactose. Neste caso, é um leite sem lactose magro, mas às vezes já é normal, tipo meio gordo. É este aqui. Vou colocar café 20%, que está ali fresquinho, inclusivamente. Vocês estavam sentados antes em cima dele no início do vídeo. Temos aqui, olhem, café de balão fresquinho. Este café é 20%. Chama-se mistura peninsular. E é muito bom. Eu acho super saboroso. O cheirinho dele invado a casa. É assim uma delícia. Então eu coloco, tipo, só metade de uma chave. De uma chave não. De uma caneca grande. Coloco só a metade de leite e o resto de café. E é o único momento do dia, normalmente, em que eu bebo leite normal. Outra coisa que eu vou mostrar já e que amanhã vou mostrar mais rapidamente, porque será igual, é que eu vou aquecer água. Aqui na minha chaleira elétrica, que dá para regular a temperatura aqui em cima. Então vou colocar água aqui a aquecer a 45 graus. Porque é assim a temperatura perfeita para a água estar bem morninha e confortável para beber, para não arranhar a garganta e para continuar a beber água sem ter preguiça e sem sentir sensibilidade a mais aqui, não é? Então vou aquecer a água e vou encher estas duas coisinhas. Este copo térmico, esta garrafa térmica. Vou aquecer a água e essa temperatura e colocar ali. E vou tomar também os meus suplementos, que estão aqui. Estão a ver? Eu não sei se vou mandar vir os meus suplementos em breve, porque estes são quase a terminar. Estão a ver? Eu coloco aqui tudo separadinho. Nestas caixinhas não vêm assim, mas eu coloco tudo separadinho assim, para as doses ficarem separadas por cada dia e eu saber exatamente se já tomei naquele dia, os suplementos todos, ou se falta tomar alguma coisa. Parece que vim desfastada à garagem. Vim aqui buscar ao congelador, à arca frigorífica, uma comidinha. Vai ser um almoço. Olhem só, vai ser este chili vegan, que é uma comida mexicana que eu gosto muito. Eu já vou abrir em casa, claro, para mostrar. Estão a ver o meu computador a bufar? Estás por estar vídeos. Eu estou a pensar em comer. Estou aqui às quatro e meia da tarde com fome. Então, vou lá baixo buscar uma banana, porque ainda não é hora decente para comer, principalmente para quem não costuma jantar. Então, eu vou pôr uma banana, que me deixa saciada por uma hora, e depois volto para fazer realmente o canal almoço. O lanche. Já tenho quase tudo terminado por hoje. Está mesmo quase a acabar o trabalho. e eu fui lá em baixo buscar... Estou a salivar tanta fome. Fui lá em baixo buscar uma granola. Isto é um mix de... Isto é um mix de grões e fruta desidratada, que eu ainda não provei, nem sei se vou gostar, mas acho que sim. E por baixo tem aquele iogurte proteico. Bom dia, bom dia. Estamos aqui no dia seguinte, mais um dia de refeições. Hoje de manhã, acordei um bocadinho mais tarde, porque estive acordada durante a noite com algumas dores. Até tenho uma cara super cansada, um bocadinho inchada até. Ainda não fiz a rotina de skincare. Tomei um duxo rápido, estico uma roupinha e vou preparar um bocadinho almoço. Gostar um dia frio, cinzento, enfim, quero um bocadinho almoço aconchegante. Então vou fazer um ovo com claras e sementes de canhimo só e fazer umas torradinhas de um pão, que eu já tenho receita no Reels. Eu vou deixar o link aqui em baixo desse Reels para vocês verem a receita, acompanharem a receita. É muito, muito simples. É um pãozinho de micro-ondas muito, muito bom, com farinha de batata doce, farinha de tefe. Então é um pãozinho muito bom que eu fiz. Congelei. Vou torrar esse pãozinho aqui na minha Crispo. Maravilhosa. Quem viu os vídeos da semana passada, viu esta torradeira linda a chegar. Ela tem aqui um mostrador com o tempo e tudo mais. É muito, muito bonita. Eu vou pôr aqui o meu pãozinho a descongelar, porque isto tem um botãozinho de descongelar. Depois vou deixá-lo bem torradinho. Vou colocar um bocadinho de cream cheese por cima, barrar e o ovo. Estão a perceber? A bebida vai ser a mesma de ontem. Leite sem lactose. Magro, no caso. Às vezes é meio gordo. Magro é o que está aberto agora. E café a 20%. Enquanto o pãozinho está aqui a descongelar o meu lado, vou preparar o mix to go, com as fomentas de cânhamo, sal, o ovo e claras. Eu vou gastar o resto destas claras. Já tem pouquinho. Então vou colocar tudo. e um ovo inteiro. E vou mexer, porque isto fica super homogéneo e batido assim. Coloco na frigideira e é no instante. No instante, para colocar por cima do pãozinho. Muito, muito bom. Ontem, ao fim da tarde, aquela por não ter fome mesmo, eu achava que ia ter, porque estava mesmo com muita fome. Antes de comer o iogurte, tinha comido aquela banana, que vos mostrei. Achava mesmo que ia ficar com fome, porque estava com fome, mas não, não estive. Não me deu mais apetite. E deitei-me cedinho, deitei-me super cedo. Então olhem, fiquei bem. Tenho que ligar também agora a minha coisinha elétrica para aquecer a água. Para beber água durante o dia. Mas é isso. Porque a almoço já está alinhavado. Quando as torradas ficarem prontas, coloco este queijinho de barrar por cima. Depois coloco o ovinho quando estiver pronto também por cima das torradinhas. E é isso. Fica uma delícia. Eu já vos mostro tudo finalizado. Este pãozinho de batata doce, amores, tem um cheirinho tão bom, meio adocicado, claro, porque a farinha de batata doce também é ligeiramente adocicada, está com uma batata doce. E então o pãozinho fica tão bom, tão bom, tão bom. Veja a mesma receita que está lá no Instagram. Não se vão arrepender. Fica muito bom e eu corto o pãozinho em fatias, deixo metade ou quase metade para ir comendo naqueles dias e depois vou tirando conforme me apetece. Então é muito bom. E como assim, olhem, agora tiro uma fatia de pãozinho e uma fatia de ovo que eu cortei em quatro partes e vou comendo e bebendo com o meu leitinho. Hora de almoço. Está quase a chegar a hora do almoço, então vou começar a preparar o meu almoço. Hoje vai ser um bocadinho, fui ao congelador a buscar nisto. Hoje não vai ser tão rápido como ontem. Ontem, como vocês viram, foi um chili vegan. Já estava a refeição pronta, uma refeição pronta de prósis muito prática, muito boa. Eu gosto muito daquelas refeições, são muito fixas para quando uma pessoa tem pressa ou quando sai de casa e pode aquecer em algum lado, sabe que vai poder aquecer em algum lado levar ou para mesmo momentos assim, diferentes. hoje também é algo pré-cozinhado, mas é algo para cozinhar, para terminar de cozinhar. Então eu vou fazer hoje um mix de grãos. Estão a ver? Isto já está então pré-cozinhado e não é preciso adicionar gordura nem nada, isto já tem tudo. É só mesmo cozinhar durante aqui uns quatro minutinhos. Steam. Não, dá para pôr no microondas, mas também dá para pôr no fogão. Isto dá para duas pessoas, às vezes quando eu tenho muita fome como sozinha, porque não sei o que eu sou e vamos para acompanhar fazer um tofu fumado. Este tofu aqui é muito saboroso, eu gosto bastante, mas vou cortado às fatias, vou fazer tipo uns bifinhos e depois vou temperar a meu gosto. Se bem que isto já tem um bocadinho de sal, creio eu, pouquinho sal, mas tem um bocadito, então vou colocar alguns temperos e vou grelhar. Então vou fazer isto cozinhado, isto grelhado, para fazer estes dois coisinhos e não andar a sujar montes de louça, olhem, estou a receber mensagens, para não sujar montes de louça vou utilizar a minha nova sertã frigideira To Cook, que dá para usar em in vitro ou cerâmica, dá para usar no fogão normal e tem então dois lados, um lado para vocês fazerem o que quiserem, mas este lado acaba por ser um bocadinho mais adequado para grelhar e este para aquecer coisas. No To Cook coube todo o saquinho e eu temperei alguns bifinhos então de toque que eu coloquei aqui, temperei com sal, coloquei alho em pó e coloquei noz-moscada, que eu gosto muito do cheirinho da noz-moscada. Coloquei e vou deixar quietinho para grelhar mesmo por baixo e depois é que viro. Só temperei de um lado mas isto dá perfeitamente para tomar assim um bocadinho de sabor. E isto aqui eu vou mexendo com a colher de neve de pala, estão a ver? Isto é tão prático. Muito fixe! Vai ser um almoço bem rápido de fazer e agora vou pôr a mesa, eu não gosto de comer em cima da mesa sem uma toalhinha, sem os talheres, sem os ronanapos, tudo certinho, eu gosto de comer assim quando isso aposta. A sério, eu achei o meu prato lindo! Só eu é que achei? Eu sabia que ia ficar com o meu aspeto. Acho que está realmente de babar. Se quer, vou tirar uma fotozinha para a capa de vídeo. Esperem um bocadinho. eu não tinha percebido que estava com tanta fome. Não tinha percebido. E eu já sabia que isto era bom. São coisas que eu gosto de comer. Eu já não comi este bolo de grãos há muito tempo. Ainda bem que eu decidi não fazer a salada, não comer salada. Ia ser um desconsolo. Eu gosto tanto de salada, mas hoje estava-me a precisar coisinhas quentes só. Então limitei-me a fazer uma taça maior com granola. Misturei dois leitos porque eu não gosto de beber assim muito, muito leite, mesmo sem lactose. Então misturei um bocadinho de leite sem lactose com aquela bebida vegetal com chocolate que é ligeiramente doce. Muito bom, muito bom. Gostei muito daquele leite vegetal com chocolate. E coloquei lá a granola e comi. Subo-me tão bem, tão bem, tão bem. Não tinha apetite, lá está, mas quando comecei a comer comecei a ficar com fome. Aconteceu mesmo ao almoço. Enfim, amores, hoje devo sair de casa com as moças. Devemos ir num barzinho, mas se a tomar alguma coisa será um chá, um chá quento assim. Portanto, eu vou encerrar este vídeo já aqui, está bem? Estão a ver o meu ursinho aqui em cima da cama que eu vesti um bocadinho ao bocado, agora o que a semente já está ligado, já está tudo bem. Já está quentinha a casa. Vamos despedir de vocês. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam de passar no Instagram, volta e meia, eu partilho por lá, receitinhas, o que eu estou a comer, uma bocada almoço. Portanto, passem pelo Instagram, vou deixar o arroba aqui e aparecer também o link na descrição. Passem por lá e não se esqueçam de subscrever o canal porque nos vlogs eu também partilho aquilo que eu como e se vocês quiserem compilações destas também posso voltar para partilhar as receitinhas quando a comer no momento. Algumas certamente vão repetir-se, outras serão diferentes. Há sempre sugestões novas e dicas a partilhar, por isso subscrevam aqui o canal, não perco nada, é de graça e assim não tenho que andar a pesquisar o meu nome no Google nem no YouTube para me encontrar. Está bem? Subscrevam. É isso, um beijo enorme e até o próximo vídeo.